Nove, eu juro que contigo eu caso e pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor, na moral, na moral, na moral amor Aê, é um a zero pro DJ Chulo porra, respeita Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda, nuda, 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 nuda O barraco tá balançando com barulho saliente, olha só fica de 4 até catucada Catucada, 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 catucada É um a zero pro DJ Chulo porra, respeita Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda, Nuda, 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 nuda O barraco tá balançando com barulho saliente, olha só fica de 4 até catucada, 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 catucada envolvês